O que mais eu escutava na minha vida é que eu era um caso perdido. Desses que nada, nem ninguém, nem milagre nenhum, daria jeito. Baseada em fatos reais. Mas eu não vou pra casa da minha mãe, não! Cansado! Desce e vira no parque! Volta! Desce e vira no parque! Volta! Eu não sei! Volta! Volta! Não dá! Uma mesma história pode ser Um drama Eu nasci com o vírus da AIDS. Os meus irmãos também. É estranho o destino ter me escolhido. Eu vou ser mãe. Uma excelente mãe. E vou cuidar dos meus filhos como a minha mãe Flor cuidou de mim e dos meus irmãos. Com o mais importante, todo o amor do mundo. Quando tudo diz que não. Um suspense. Uma voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não. Um filme de ação. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar. É, DJ. DJ! Parou o parque! Dona Flor! Dona Flor! Dona Flor! Dona Flor, por favor! Dona Flor! Dona Flor, por favor! Que que é isso? Dona Flor! Que que daí é essa? Dona Flor, por favor. Meu namorado, meu namorado, levaram ele. Uma história de superação. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Flor de Lis, mãe de cinquanta filhos, incompreendida pela justiça, perseguida pela polícia, ameaçada pelo tráfico. Pra você que não acredita em milagres. Com um grande elenco. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar nossos sonhos. A gente é quem constrói, revencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu dom. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu dom. Flor de Lis, breve nos Ciremas.